Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra de capacitação do Comitê Pia Banha. E hoje nós estamos trazendo aqui um projeto muito interessante, desenvolvido pela Fiocruz, que é a plataforma Agente das Águas, Educação Ambiental e Biomanteiramento Participativo para Gestão de Recursos Ídicos e Mácias Aerográficas. E é com muito prazer que a gente recebe todos vocês, espero que vocês aproveitem a palestra. E quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para receber as notificações, porque a gente está constantemente fazendo essas palestras de capacitação. Então, vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente sempre. Então, a gente te convida hoje para fazer essa palestra a Tatiana Figueiredo de Oliveira. Tatiana é graduada em Ciências Biológicas, da UERJ. Ela tem mestrado em Ensino de Biosciências e Saúde na Fiocruz. E doutorado em Biodiversidade e Saúde também na Fiocruz. E pós-doutorado em Ensino em Biosciências e Saúde na Fiocruz. Então, Tatiana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso ciclo de capacitações. E ela vai falar um pouquinho para a gente, então, sobre esse projeto Agente das Águas Educação Ambiental e do Monitoramento Participativo para a Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas. Tatiana, é com você. Bom dia, Érica. Bom dia, pessoal. Estou aqui de volta a esse modelo online, me ajeitando aqui nas alturas entre celular e computador. Mostra tudo certo. Gente, prazer. Rapidinho. Antes de começar, eu esqueci de falar. Quem tiver perguntas, tiver algum comentário, é só colocar no nosso chat, que aí, ao final da palestra, a gente vai fazer as perguntas para a Tatiana. Então, não saiam com dúvidas, participem e façam suas perguntas pelo chat. Isso. Fiquem à vontade, como a Érica falou, de deixar as perguntas. De qualquer maneira, quando eu terminar a apresentação, eu vou também passando o olho aqui no chat e eu vou conseguindo responder vocês também, tá? Então, o nosso trabalho, o nosso projeto em si, ele se denomina Plataforma Agente das Águas Educação Ambiental e Biomonitoramento Participativo para a Gestão dos Recursos Hídricos em Baciais Hidrográficas. Vocês podem achar estranho o agente, mas ele está certo. É agente com A e G maiúsculos. Esse agente tem a ver com um agente como um agente ambiental, pessoas que fazem monitoramentos, que fazem o trabalho no campo, o trabalho nas secretarias, mas esse agente também tem a ver com agente agente, agente nós juntos, tá? Então, é um programa que já acontece há muito tempo e a base dele é essa colaboração, né? É a participação de todos relacionados à governança ambiental, né? Dos nossos municípios. Então, a gente tem sociedade civil, a gente tem instituições públicas e privadas, a gente tem pessoas que estejam no mesmo intuito, né? De preservação, de conservação ambiental. Então, esse agente é a G juntos dessa maneira mesmo, tá? Ao final, eu falo da nossa equipe, né? Então, eu sou Tatiana Figueiredo de Oliveira. A gente, o nosso grupo, né? A gente está alocado no Instituto Oswaldo Cruz, na Fundação Oswaldo Cruz, que é um órgão do Ministério da Saúde. Então, temos muitas parcerias, né? Para divulgação e aplicação do nosso projeto. E ele agora está acontecendo dentro do Comitê Rio e dos Rios, em Nova Friburgo. Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre o que está acontecendo agora, nesse momento. Então, vamos começar pela ideia, pelo histórico do projeto, do porquê, né? Da existência dele. Pode passar, Vitor, por favor. Bom, por que fazer biomanitonamento, né? A gente está acostumado a fazer análise de qualidade de água de rio, né? Fazendo análises fisico-químicas tradicionais, né? Então, é medindo oxigênio, nitrito, nitrato, entre outros fatores fisico-químicos, né? Só que, muitas das vezes, esses, os efeitos que essa, que alguma possível poluição, né? Acomete o nosso rio, ela não é detectável de uma maneira visual, de uma maneira que a gente consiga perceber certos impactos, né? Então, muitas vezes, a gente tem vários poluentes ao mesmo tempo, né? Naquele ambiente, né? Poluindo aquele ambiente. E a gente não consegue perceber, né? A longo prazo, qual é o efeito disso, né? Então, a gente diz que a análise fisico-química é como se ela fosse uma fotografia do meio ambiente. É uma coisa mais estática. Naquele momento, né? Uma fotografia momentânea. Eu tirei a foto ali daquele momento, eu vejo os níveis de oxigênio, de nitrito, de nitrato, de qualquer outro tipo de produto fosfato, entre outros, né? Só que é aquele momento. Eu saí dali, parei de fazer análise, eu volto daqui a dois dias, isso já pode estar completamente diferente, eu não sei o impacto daquilo ali. Eu posso ter um derramamento de algum tipo de produto, isso muda drasticamente a condição do rio, ele pode estar bom naquele momento, daqui a pouco não está mais, né? Então, a gente diz que essa análise fisico-química é como se fosse uma fotografia bem momentânea, assim, do rio, então ela não dá uma noção a longo prazo da qualidade da água desse rio. Pode passar. Então, com isso, pode passar algumas vezes para ele preencher o slide todo, nas duas. Isso, mais uma. Pronto. Então, para a gente fazer o monitoramento, né? Tradicionalmente, a gente tem essas análises fisico-químicas, né? Elas conseguem identificar a causa, né? Do impacto, né? A gente consegue identificar, não, aqui a gente está tendo esgoto, aqui a gente está tendo produto de agricultura, né? A gente está tendo produto químico, variado, metal pesado, seja o que for. Só que na análise biológica, que é a nossa proposta, né? O biomonitoramento, é fazer, é biomonitorar o rio usando os macroinvertebrados, ele consegue perceber os efeitos, né? Os efeitos dos produtos tóxicos no nosso ambiente. Então, eu posso medir ali, fazer uma análise fisico-química, né? Naquele momento, mas eu não consigo entender o efeito disso a longo prazo. Quando eu analiso os macroinvertebrados, os organismos, os indivíduos vivos, eu consigo entender o quanto isso está impactando diretamente na qualidade dessa água, né? Então, a gente diz que a análise biológica, ela é como se fosse um vídeo, né? Enquanto a análise fisico-química é uma fotografia, a análise biológica é como se fosse um filme, né? Um vídeo sobre o impacto naquele ambiente, né? Ela não é só pontual, ela vê a longo prazo. Eu posso pegar o indivíduo agora, identificar como está a qualidade, daqui a dois dias está diferente também, mas eu consigo entender o efeito desse impacto no animal. Só no rio, diretamente, com uma análise fisico-química, isso não é possível, tá? Pode passar. Bom, e aí, pode passar mais um. Nos primeiros trabalhos, né? Sobre biomonitoramento, né? Existia uma necessidade de identificar que indivíduos a gente fosse usar, né? Para fazer esse biomonitoramento, né? Monitoramento a gente pode fazer de várias maneiras. O biomonitoramento, ou monitoramento biológico, né? Tanto faz, em termos de nomenclatura. A gente precisou identificar qual seria o melhor organismo. E nos estudos feitos a longo prazo, a gente identificou que os macroinvertebrados seriam os melhores indicadores, né? Por uma questão de vários fatores, né? Então, da resistência, de períodos de renovação, né? São indivíduos pequenos, mas que se reproduzem com uma certa facilidade, rapidamente. Não tem dificuldade de coleta, né? Custos de coleta são baixos. A gente não mata nenhum animal, né? A gente faz a análise e devolve todos eles, né? Para o ambiente. A dificuldade de identificação não é grande. Todos os nossos voluntários conseguem identificar. O custo também é baixo, porque justamente a gente consegue fazer essa análise, devolver o indivíduo, e todo o material que a gente usa, né? Para coleta, para identificação, a gente reaproveita o tempo todo, né? O tempo todo que a gente vier no Rio, o material é o mesmo utilizável. Claro, a gente precisa renovar e comprar mais alguma coisa, mas não é um custo alto, o projeto não é um custo tão alto assim na hora de fazer a análise dos macroinvertebrados. Então, ele se mostrou o organismo mais adaptado ali, né? E o melhor é para fazer esse biomonitoramento. Pode passar. Bom, além disso, né? A gente tem essas outras características desses macroinvertebrados, né? Eles têm uma amplitude, né? Dentro desse rio, né? Vivem em vários ambientes, em ambientes de corredeiro, em ambientes mais lóticos, mais lênticos, né? A gente tem essa facilidade de identificação, tem uma grande diversidade de espécies, mas a gente não identifica em nível de espécie, a gente identifica em nível de ordem. Não é tão difícil assim. Todos os nossos voluntários conseguem fazer essa identificação. Eles têm um ciclo de vida relativamente longo, então a gente consegue identificar, fazer análises em estações diferentes. Isso é muito importante, né? Porque a cada estação a gente tem uma variação, né? Direta ali no ambiente. Esse baixo custo, realmente, ele é uma das coisas mais importantes em relação ao projeto, tá? A resposta dele é bem reconhecida, então você tem animais que eles são mais móveis, tem mais mobilidade, a gente consegue perceber rapidamente uma influência, né? Nessa mobilidade, por exemplo, né? Alguns outros que são mais sedentários, né? E a gente consegue achar ele com facilidade, porque não precisa nem fazer grandes movimentos, ele está ali, quietinho, né? A gente só precisa, dependendo do lugar que a gente está falando, do extrato, né? Olhar embaixo de folhas, de gravetos, mas a gente tem muita facilidade de encontrar todos os nossos macroinvertebrados, muitos, em grande maioria, são larvas, né? De insetos, mas a gente tem moluscos também, entre outros grupos, mas existe uma certa facilidade e algumas vantagens, realmente, no uso dos macroinvertebrados, em detrimento de outros grupos, como peixes e algo, tá? Pode passar. Bom, os programas de biomonitoramento, eles levam em consideração a resolução CONAMA de 2005, né? O que é uma briga, né? Ainda hoje, né? A gente diz que a gente precisa regulamentar, né? A necessidade do biomonitoramento, na verdade, ele é uma recomendação, né? Do CONAMA, né? Que diz que a qualidade dos ambientes aquáticos, ele pode ser avaliada por indicadores biológicos, quando apropriado, utilizando-se de recursos de organismos ou comunidades aquáticas. Na realidade, tem uma recomendação do CONAMA a gente fazer o biomonitoramento, mas isso não é uma regulamentação, né? E acho que isso é uma briga que a gente precisa muito enfrentar para que a gente consiga ter uma análise um pouco mais fiel, né? Da nossa qualidade, dos nossos riscos, são tantos, né? No Brasil. E essa regulamentação já existe em outros países, né? Então, a gente tem programas de biomonitoramento já conhecidos em outros países, mas aqui no Brasil ainda não. Existem programas, né? Mas sem regulamentação. Então, isso eu acho que é uma discussão que a gente precisa começar a enfrentar aí e brigar por ela, tá? Vamos lá. Bom, o projeto em si, né? A gente às vezes fala projeto, programa, né? Porque ele foi tomando uma proporção realmente muito grande, né? Que é esse nosso programa de biomonitoramento e educação ambiental. Qual foi a necessidade do surgimento dele, né? A gente começou a fazer esse programa. O nosso chefe, inicialmente, né? Que foi o idealizador do projeto, o Daniel Busch. Ele hoje está na OPAS, né? Na Organização Pan-Americana de Saúde. Ele hoje em dia é gerente de programas de alterações ambientais globais, como mudança climática, segurança alimentar, entre outros. e isso foi início da tese dele de doutorado. E ele foi percebendo, né? Conforme a gente, ele foi indo nas comunidades, que existia uma grande preocupação das comunidades em si, né? Na qualidade da água dos seus rios, o que é super ok, né? Já que a água dos rios, das pessoas, né? Onde elas residem, né? A qualidade tem que estar boa para elas. Não é um visitante, um turista que vai ali, né? Eles são moradores, né? E ao mesmo tempo tinha uma falta de informação para essas comunidades, né? Era tudo muito no que eles conheciam, né? Sem grandes aprofundamentos de informação, né? E eles tinham essa vontade de participar de projetos, de programas que ali fossem aplicados, para melhoria da qualidade da água dos rios da região deles. Então, esse foi o grande start, né? Para que gatilho, para que o programa realmente começassem a se desenvolver. Pode passar. Lito? Bom, então, a proposta desse programa, então, é fazer um treinamento, né? Para a gente comunitária de voluntários que queiram participar do monitoramento das águas dos rios da sua região, né? É a força principal é essa, né? É a vontade e a disponibilidade, não só da população, quanto das agências, das secretarias, dos comitês, né? E monitorar essa qualidade e a gente aqui, do outro lado, vai assessorar, vai fazer consultoria periódica, mesmo quando o projeto finda em um determinado período, né? A gente vai, a gente continua esse acesso com o pessoal, a gente continua acompanhando, a gente dá subsídio, a gente retorna com o material que precisar reabastecer o programa, então, a gente está sempre próximo de todos os monitores, mesmo depois de eles passarem pelo curso, a gente está sempre por perto, auxiliando, né? Para que a gente consiga também validar, né? Esse biomonitoramento, né? Eles passam por um curso, mas a gente também valida, né? A gente também, como profissional, né? Da área há muito tempo, a gente consegue validar o trabalho dos voluntários, a gente já teve, já tem alguns artigos publicados que mostram que o biomonitoramento feito por voluntários, mesmo que não sejam profissionais, ele é considerado, ele já foi validado algumas vezes, então, acaba sendo uma, um suporte também que a gente continua dando pós-programa, e que a intenção nossa, na realidade, é que ele se torne, né? Parte do município, né? A gente tem a ideia, a gente tem o know-how, o conhecimento, mas depois de um tempo a gente sai, né? E, assim, de preferência que os projetos continuem e que se torne independente até para o município, né? O nosso desejo maior é que o programa continue, né? E os dias continuam sendo biomonitorados. Pode passar. Bom, se a gente for pensar em termos teóricos, né? A gente tem algumas metodologias de aprendizagem, né? Para a gente fazer cursos de educação, cursos de educação ambiental. Então, a gente, o nosso curso, ele está baseado em metodologias ativas de aprendizagem, né? Hoje em dia, a gente fala muito sobre essas metodologias, né? Então, a gente tem um curso que a gente precisa discutir muito, a gente tem que fazer muitas análises críticas do que eles estão identificando no local de moradia deles, desenvolver estratégias de intervenção que possam ser específicas daquela região, né? Cada localização, cada município tem características que são peculiares dela, né? Hoje em dia, a gente usa muito, né? O que a gente chama de educação popular, né? Crítica, né? Isso é muito importante, de educação ambiental crítica. A gente precisa debater muitos assuntos, né? Internos e externos. E nisso tudo, a gente inclui aí o que a gente chama de saúde única, né? O One Health, que é um tema que está super em alta, que a gente está falando de educação humana, ambiental e animal, né? Então, a gente tem muitas coisas acontecendo no Brasil e no mundo hoje sobre saúde única. E a gente precisa aprofundar cada vez mais nesse tema, porque isso daqui pra frente vai ser uma, né? uma vertente importante e a gente precisa construir projetos que alinhem esses três pontos aí. E isso está acontecendo, né? No Brasil e no mundo, em relação a vários temas diferentes, né? Pode ser de mudanças climáticas, de segurança alimentar, biodiversidade, né? Tudo que tem a ver com esses três tópicos, né? E que juntem numa saúde que a gente chama de saúde única, vai ser o grande impulsionador dos assuntos e das discussões daqui pra frente. Pode passar. Bom, o nosso programa já foi desenvolvido em alguns municípios e estados do Brasil. Nesse momento, né? A gente está desenvolvendo o programa dentro do Comitê Rio e Dois Rios, né? Em que ele abrange dois municípios diferentes, né? Entre esses que estão aqui na tela, né? Então, o programa, a gente está fazendo um programa, o programa lá, que tem um tempo de duração de cinco anos, né? Eu vou falar especificamente do projeto em si, mas a ideia é que a gente abrange todos esses municípios. A gente já fez uma parte agora em Friburgo, estamos entrando em Cordeiro, então, nada impede de fazermos mais de um município ao mesmo tempo, né? Mas o que importa é que a gente consiga abranger pelo menos as áreas prioritárias, do comitê e eu acho que isso é importante. A gente já teve, já fez o projeto também no comitê Lago São João, né? Mais para a região dos lagos. Também em outros comitês fora do Rio, né? E outros estados. Vou falar depois um pouquinho sobre isso. Pode passar. Bom, então, aqui no Rio, né? A gente já teve uma abrangência aí com esses municípios, né? Paracambia. Num polo em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, né? Polo de Fronten. Já fizemos em outra época em Friburgo. E o bonito, o Silvio Jardim Casimiro, que foi junto com o comitê Lago São João. São João. Magégua, Pipe, Petrópolis e Teresópolis, que fizemos ainda na época da pandemia. No Espírito Santo, a gente fez um trabalho numa região chamada Santa Maria de Etibá, que é uma comunidade pulmeirana. é uma comunidade bem diferente, né? Tem uma influência de várias origens europeias. Foi bem interessante também o trabalho lá. São pessoas que vivem numa região rural bem específica. E também já realizamos o trabalho em 32 municípios do Paraná. Tá? Pode passar. Bom, o programa em si, né? Quando ele foi idealizado, a ideia é que ele fosse um programa, né? De biomotoramento participativo com comunidades, né? O que seria essas comunidades? Pessoas residentes da população. Donas de casa, alunos de escola, professores, agentes comunitários de saúde, agricultores, qualquer pessoa que tivesse o interesse na melhoria da qualidade da água do seu local, né? Isso era a intenção principal. Com o tempo, né? A gente foi identificando novas possibilidades, novas demandas. E hoje, a gente conseguiu fazer um padrão do nosso programa que ele fosse desenvolvido em dois grupos diferentes. O primeiro grupo, que seria com um grupo de multiplicadores. O que é? O que são esses multiplicadores? Esses multiplicadores são pessoas que já trabalham na área, que já são profissionais da área, sejam eles biólogos ou qualquer outra formação acadêmica, né? De graduação. Agentes comunitários de saúde, de meio ambiente, pessoal que trabalha na EMATER, que trabalha na FIPERD, que trabalha nos comitês, nas secretarias de meio ambiente e saúde, né? Então, tem várias possibilidades de pessoas multiplicadoras, voluntárias também, né? O curso é um curso teórico prático, voluntário, gratuito, nem a gente paga aos voluntários, nem eles pagam para fazer o curso, né? Então, ele tem uma carga horária mais ou menos de 60 horas, em que a gente tem, para esses multiplicadores, as aulas assíncronas, em que a gente envia essas aulas. Essas aulas estão na nossa plataforma, depois eu vou enviar, vou mostrar a aparência da plataforma, vou mandar o link para vocês. As aulas estão disponíveis ali, né? Então, a gente tem encontros semanais, em que o pessoal assiste as aulas assíncronas no seu tempo, como aconteceu ao longo da pandemia toda, né? Todo mundo que fez curso foi assim. Mas a gente tem um encontro semanal para a gente debater essa aula, para a gente conversar sobre o tema, né? Óbvio, né? Vocês podem pensar, ah, mas a pessoa já é graduada, ela entende do assunto. Só que a intenção dessas aulas é para que esses multiplicadores sejam as pessoas que vão colaborar com a formação das pessoas da população local, residentes locais em outro momento, tá? Então, a gente tem a primeira etapa do curso, sendo um curso para a formação de multiplicadores, pessoas que já trabalham na área, tá? Que também tem a aula teórica, né? A síncrona, como eu falei, e depois a gente vai para o campo, né? Porque eles vão também identificar, fazer o curso prático, né? Conseguir fazer o biomonitoramento, fazer análise fisico-química, análise ambiental, bacteriológica, então eles também precisam ser treinados para esse curso. A gente identifica os rios específicos que a gente vai fazer o biomonitoramento e define uma sequência, né? De encontros semanais, né? Ao longo de um determinado período para que a gente consiga biomonitorar e identificar a qualidade da água desses rios, certo? Pode passar. Então, esse primeiro, primeira etapa aí com os nossos multiplicadores, tá? Na segunda etapa, aí sim a gente entra nas comunidades locais, né? Em que a gente vai trabalhar com população local, né? Alunos, donas de casa, agricultores, qualquer pessoa que seja alfabetizada, né? Porque tem um curso teórico prático. A ideia é que sejam, possam começar a partir desde ali uns 12 anos para frente sem idade final. Eles precisam ser alfabetizados porque é um curso teórico, né? Então, ele tem material didático, eles precisam ter leitura, né? Então, nesse momento, aqueles multiplicadores que foram formados por nós entram junto com a gente formando esse grupo de voluntários que muitas das vezes está há muito tempo afastado da escola, né? Falta algumas informações mais teóricas. Então, a gente fala muito sobre alguns temas relacionados ao meio ambiente em si, né? O que é uma bacia hidrográfica? O que é a gestão dos rios? Como é o sistema de tratamento de água e esgoto? Quais são as doenças de veiculação hídrica que a gente pode ter e identificar nos nossos rios? Então, essa é a segunda parte do nosso trabalho. Também é um curso teórico prático, né? E que também a gente precisa ir para o rio logo em seguida, certo? Então, essa segunda etapa é logo depois da formação dos multiplicadores e a intenção é que os multiplicadores colaborem com a nossa, com essa segunda etapa do nosso curso, certo? Pode passar. Bom, então, essa é a imagem da nossa plataforma, né? Uma plataforma, a plataforma Agente das Águas, ela está dentro do ambiente virtual do site da Fiocruz, do site do IOC, que é a nossa unidade dentro da Fiocruz. Então, está aí até o link, é HTTP, dois barras, cursos, barra campus virtual. Eu vou jogar depois lá no... no chat para vocês. Deixa eu ver aqui, acho que até já tinha copiado. Vou jogar no chat para vocês, para vocês acessarem, né? E olharem quando vocês quiserem terem curiosidade. existem vários outros cursos, né? Não só o nosso, né? Mas existem vários outros cursos. E a partir dali dessa inscrição, né? Vocês têm que se inscrever ali no UNASUS quando ele está aberto. E é todo o material para essa aula assíncrona, né? Ele fica ali disponível, né? Essa primeira etapa do curso, ele fica ali disponível. Quando a gente entra no curso para as comunidades, a gente não usa a plataforma, né? É muito difícil, né? Que o agricultor, que a dona de casa, hoje até a gente sabe que o pessoal tem acesso à internet, mas daí a fazer curso, né? A participar efetivamente, assistir aula online é diferente. Então, o curso com a comunidade, ele é 100% presencial, 100% presencial, mas para os multiplicadores, ele tem essas duas etapas, síncrona e assíncrona, tá? Então, fica aí o convite para vocês entrarem na plataforma e darem uma olhadinha e conhecerem, tá? Já dá para vocês terem uma noção de como o curso é. Pode passar. Então, essa é a aparência inicial da nossa plataforma. Essa plataforma, né? Com o tempo, ela é uma plataforma recente, tá? Então, outros cursos relacionados à educação ambiental, entre outros temas, principalmente relacionados às águas, né? A governança das águas vão surgir na nossa plataforma. Então, ela está em construção, né? Já existem algumas propostas, né? Para que outros cursos entrem na nossa plataforma. Mas nessa plataforma, vocês vão conseguir aí todas as informações do curso, a equipe, né? O que está acontecendo hoje, onde a gente está, como é o passo a passo do curso, de uma maneira que vocês consigam interagir um pouquinho e dali vocês podem mandar algum tipo de pergunta, né? Mandar e-mail para a gente que a gente também está aí disponível para responder. Pode passar. A gente tem o material didático, né? Que quando a gente está com o pessoal da comunidade, esse material, ele fica disponível para eles, né? Impresso. Eles levam para casa. A partir do momento que eles têm o material, isso também já é um movimento, né? Interno, né? De curiosidade, de querer entender, né? Ele é um material teórico mesmo, ele é bem interativo, né? Os alunos que são os nossos multiplicadores da primeira etapa do curso, esse material fica disponível, né? Na nossa plataforma, eles podem ver, eles podem imprimir, inclusive, né? Tem os direitos autorais, mas eles podem imprimir, se assim quiserem, né? Então, é um material que é, foi feito com muito cuidado, né? A cada mudança de município, a gente talvez precise fazer algumas alterações, né? Porque tem algumas características locais que às vezes a gente precisa levar em consideração, né? Mas ele fala, esse material é dividido em três partes. Pode passar, vai aparecer aí. Então, a primeira etapa dessa apostila, né? É a parte teórica que a gente fala sobre ecologia de rios e gestão das águas. Então, tem temas como esses, né? O ciclo da água, o que são os ecossistemas aquáticos, o que são serviços ecossistêmicos, como se faz tratamento de água e esgoto. Então, é importante para que o pessoal que é voluntário de comunidade consiga entender, começar a absorver algumas falas, algumas nomenclaturas, né? Importantes para quem vai trabalhar com essa questão ambiental. Ela é bem colorida, ela é bem dinâmica, ela tem algumas curiosidades. O multiplicador, né? Que é aquela primeira etapa do curso. A gente não precisa explicar para ele o ciclo da água, né? A gente não precisa explicar para ele quais são as doenças de transmissão pela água. Mas a gente precisa treinar ele a falar com a comunidade. Muitos já fazem trabalhos relacionados a isso, né? Mas como dar aula desse tema, né? Para o pessoal de comunidade, né? Como falar com as pessoas da comunidade sobre esses assuntos, tá? Então, essa é a primeira parte da apostila. Pode passar. A segunda parte é quando a gente fala sobre os bioindicadores, né? Os nossos macroinvertebrados. Então, aí tem todas as ordens, todos os grupos que a gente vai identificar na parte prática do curso. Então, ele fala sobre anatomia, fisiologia dos nossos grupos, né? Pode parecer muito difícil, mas todos os participantes, eles conseguem aprender a identificar. Claro que isso, por enquanto, é uma parte teórica. Mas quando a gente vai para o Rio, leva material, leva outros materiais para ajudar na identificação. E a gente está junto o tempo todo, né? Então, a gente consegue colaborar, né? Tirar as dúvidas e efetivamente, né? Fazer um processo de repetição. E o processo de aprendizagem é assim, né? Então, a gente consegue acompanhar até o ponto de eles conseguirem realmente identificar, tá? Pode passar. E a última parte, né? Dessa postila é a parte com as práticas de campo, né? As fichas de campo, né? A gente fala inicialmente como se faz um trabalho de campo, né? Quais são os equipamentos de proteção individual. A gente está lidando com o Rio que pode estar contaminado, né? Então, tem que ter muito cuidado. E a gente ensina a fazer as várias práticas e as várias análises que a gente vai fazer. Que é a físico-química, a bacteriológica, né? Dependendo da situação a gente consegue fazer a bacteriológica no campo ou em laboratório. A nossa análise biológica que é o ponto fundamental do nosso programa. A análise ambiental que é visual, tá? E a prática de vazão, né? Aprender a medir a vazão do Rio. Tá? Essas são as nossas práticas de campo. Pode passar. Essas fichas estão também na apostila. São as fichas que a gente imprime e leva para o campo, né? Então, por exemplo, essa ficha aí é a ficha de análise biológica. Eles precisam identificar, né? Cada indivíduo que vai ser observado ali. Então, tem uma identificação por visualização e tem um quantitativo, né? De quantos indivíduos eles encontraram. Tem toda uma forma de fazer a coleta, né? E ao final, a gente libera uma pontuação, né? Ao final dessa ficha tem uma pontuação e a partir dessa pontuação a gente consegue identificar a qualidade da água desses rios. Por quê? Esses macroinvertebrados eles são classificados de maneiras diferentes, né? A gente vai ter indivíduos ali que são resistentes à poluição, sensíveis à poluição e os intermediários. Então, de acordo com o que a gente está encontrando naquela coleta, a gente consegue classificar, né? Imagina, se eu tenho, se eu encontro muitos indivíduos sensíveis à poluição, né? Se eles estão ali, se eles estão vivos significa que essa qualidade deve estar muito boa, né? Mas imagina se a gente só encontra animais resistentes à poluição e não encontra mais nenhum intermediário, mais nenhum sensível, né? A qualidade tende a não estar boa, tá? Então, obviamente, a cada ida ao campo é uma nova análise, né? Por isso que eu falei que isso é como se fosse um vídeo, um filme, né? Isso pode mudar absurdamente de uma coleta para outra e a gente tem que começar a identificar o que pode ter acontecido, tá? E claro que isso converge com as outras análises ambiental, fisico-química, bacteriológica, tá? Pode passar. Só mais uma ficha de campo, essa ficha de vazão, só para vocês entenderem que está tudo isso lá na postila, o material está sempre disponível. Pode passar. Essa imagem é uma imagem para vocês terem uma noção, né? Do que que isso pode gerar para a gente como um mapa de qualidade das águas, né? Então, cada quadrado desse, né? É uma localização dentro desse desenho grande do rio que está contornado de vermelho e cada quadradinho desse, né? Vocês olharam aí embaixo na legenda, né? Cada coloração significa um nível específico que a gente encontra de qualidade, seja fisico-químico, seja biológico. Então, a cada ida no campo, a gente consegue identificar como foi a qualidade em cada análise dessa. E conforme a gente vai voltando em outras semanas, a gente vai acompanhando. Então, se essa qualidade está boa, né? Ela pode melhorar, ela pode piorar, ela pode continuar a mesma coisa. Quando a gente visualiza esse mapa, a gente consegue olhar pontualmente um determinado rio e falar assim, olha, essa qualidade aqui nesse dia, ela estava aqui em vermelho, estava muito ruim e agora ela está verde. Bom, melhorou, né? O que pode ter acontecido? Ou vice-versa, né? Então, esse mapa, ele dá uma visualização ampla, né? Que a gente consegue observar a cada ida ao campo, né? E isso gera uma possibilidade de a gente pensar em políticas públicas, pensar em soluções, pensar na própria governança, né? A gente faz fóruns de discussão com os voluntários, sejam eles multiplicadores ou as pessoas da comunidade, né? Existe uma tentativa de buscar soluções, né? Tem um termo que a gente chama de capital social, né? Isso aumenta o capital social dessa população, né? O quanto ele é capaz de buscar melhorias para a sua região, lutar, se empoderar de informação, e ter o seu local, né? De voz, né? De fala com os grupos, né? Dentro do seu próprio grupo e também os assentos, nos comitês, em outras instituições, porque eles fizeram o trabalho, né? Eles analisaram o mapa. Então, eles têm essa possibilidade de buscar soluções, tá? Pode passar. Aqui é só para vocês terem uma noção, né? Da visualização do curso, né? A gente tem várias etapas, divulgação. A divulgação a gente pode fazer numa escola, pode fazer numa instituição religiosa, caso, né? Que não tenha problema na comunidade, na associação de moradores, associação de produtores rurais. Na verdade, cada município tem uma dinâmica, né? Então, a gente faz divulgação por carro de som, panfleto, distribuição de panfleto. Então, a divulgação é a primeira etapa, né? Mas as etapas são muitas e a gente tem um material, a gente tem um uniforme para a gente poder ir para o campo, eles serem identificados, né? Pode passar alguém, inclusive de uma prefeitura ou de uma outra instituição, e tem que saber o que eles estão fazendo ali, né? Nós somos Fiocruz, a gente responde para uma instituição importante. Então, tem toda uma responsabilidade aí envolvida no programa. Pode passar. Tem algumas fotos aí para vocês verem. Ah, aqui também é um outro exemplo, né? De novo, aquele esquema dos quadradinhos com cores, né? Então, é só um exemplo de uma situação que já aconteceu numa região, se não me engano, não sei o que foi no sul, e que eles foram identificando, né? Uma piora na qualidade das águas e os próprios moradores identificaram que eles estavam tendo um descarte muito grande de suínos, né? De corpos, né? De dejetos de suínos, de restos de suínos em algum fragmento do rio, e era isso que estava fazendo a qualidade da água piorar. Então, a gente que está fora, a gente não consegue ver, a gente não mora ali, né? Mas o pessoal da comunidade local, eles sabem, né? Eles percebem, eles moram no entorno do rio. Então, eles mesmos, a gente obviamente conversou, e a gente juntos conseguiu pensar em possibilidades, eles também sugeriram, né? Eles identificaram alguém que tinha um caminhãozinho que poderia pegar aqueles corpos e levar para outro lugar e fazer algum tipo de trabalho, né? Com esse material, e que esse material não fosse descartado no rio. Então, eles também conseguiram pensar em possibilidades para a sua região, tá? Uma outra possibilidade foi botar uma placa de identificação no local para mostrar, né? Que aquela área era uma área que tinha que estar preservada, né? Mostrou ali naquela placa ali a qualidade, né? Naquele momento, dizendo que existia um trabalho sendo feito, sendo realizado, de biomonitoramento, e eles se empoderaram desse tipo de trabalho, desse tipo de informação que eles querem para a sua região, tá? Pode passar. Então, pode ir passando aos poucos, são só as fotos sobre as etapas, né? Então, as divulgações, pode ir, né? As atividades realizadas no campo, né? Então, tudo tem material, todo material somos nós que levamos, então, o curso teórico prático tem várias dinâmicas de grupo que a gente precisa fazer, né? Até para a gente, até para a gente também identificar, né? Quais são as demandas dele, identificar a área que eles vivem. A gente leva todo o aparato técnico, todo o equipamento, isso tudo está incluído dentro do nosso programa. Então, os materiais, os, né? A gente tem uma coleção biológica nossa, né? Que a gente leva também para que eles aprendam a olhar e a identificar os animais. Aqui é o curso que a gente está fazendo agora em Friburgo. Então, todo mundo sempre com seus EPIs, né? Sempre preservado aí, né? A gente não sabe, às vezes, o que a gente vai encontrar naquele rio, né? As equipes se dividem, algumas equipes entram no rio, outras ficam do lado de fora, tem muitas análises para serem feitas, mas a ideia é que a gente reveze, que todo mundo consiga fazer de tudo um pouco, até para você ter a capacidade, né? O know-how de conhecimento de fazer as várias etapas do curso. Aí, no canto inferior esquerdo, é um dos nossos organismos, né? Que foi o maior destaque, porque ele era enorme, todo mundo ficou surpreso, né? Alguns são muito pequenos, a gente usa muita lupa, mas alguns têm uma certa facilidade de a gente identificar visualmente. As pessoas moram na região, elas já viram alguns desses indivíduos, né? No canto direito esquerdo, inferior aí, direito inferior, é uma placa de identificação, ela é plastificada, a gente leva para o rio, então isso também ajuda na identificação. Então, o nosso curso é um curso que tem essa parte tanto teórica quanto prática, e é importante que todos participem de todas as etapas. Pode passar. A gente tem uma certificação, né? Ao final do curso. Muitos das pessoas participantes, né? Como voluntários, né? Todos são voluntários, mas muitas das vezes multiplicadores, eles fazem parte de algum tipo de formação, né? Por exemplo, aluno de graduação. Eles podem ter o certificado, isso contar como horas de estágio, por exemplo, né? Ou nas suas instituições, caso eles precisem, né? De horas de estágio. A gente está fazendo o trabalho agora no Colégio Rei Alberto I, lá em Friburgo, que é um colégio agrícola. Eles precisam de horas de estágio, né? Então, o curso também conta como horas de estágio para eles, tá? Todos são certificados, né? Pela nossa plataforma, que é uma plataforma de certificação, é, certificado Fiocruz, né? Isso não é um, um peso qualquer, né? Então, sejam eles os multiplicadores ou os voluntários locais, tá? Todos são certificados da mesma maneira, tá? Pode ir. E aqui, só para agradecer, né? Aqui a nossa equipe, né? A Clélia é a nossa chefe do laboratório atual, tá? Temos eu, a Lia e a Ana, que somos a equipe técnica que estamos no campo diretamente, que lidamos diretamente com, né? Tanto com os gestores locais, quanto com os voluntários, sejam eles os multiplicadores ou os voluntários das comunidades. O nosso e-mail é esse aí, agentedasaguas.fiocruz, arroba gmail.com, para quem quiser entrar em algum contato. Vou lançar aqui também no chat. E a gente também tem as redes sociais, tá? Então, muitas das coisas estão ali, né? Mas vocês podem entrar em contato a hora que vocês quiserem. A gente tem Olha Todo Dia, é bastante coisa para fazer, mas assim, a gente precisa dar o retorno, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem perguntar, ter interesse, conhecer um pouco mais, dar uma olhada no material, né? A plataforma vocês conseguem olhar, né? Diretamente, mas você só consegue adentrar e ter acesso quando vocês estão matriculados em algum curso, né? Quando não, vocês conseguem olhar mais visualmente algumas informações, né? mais alguns detalhes, vocês não conseguem a profundidade de perceber por não estarem fazendo nenhum curso nesse momento, tá? Gente, obrigada, é isso, abro aí para vocês perguntarem, o que quiserem, tirem suas dúvidas, a gente está aí, André, André está aí presente, André, nosso parceiro direto, lá do, do comitê Egevap, Friburgo, nosso parceiro aí, atualmente, no nosso projeto, que a gente está fazendo nesse momento. Legal, obrigada, Tatiana, eu sou uma grande fã desse projeto, né? Tive o prazer de fazer o curso de capacitação com a Tatiana, com as meninas, e elas realmente são muito didáticas, Trazem um assunto com muita leveza, então, eu acho que isso é muito legal, né? E a gente tem aqui algumas perguntas, agradecer aí o pessoal de São Paulo que está assistindo, estão perguntando aqui também, se pode levar para lá, então, eu acho que é um projeto muito interessante por isso, Por envolver as pessoas do local e fazer com que essas pessoas realmente voltem o seu olhar para o Rio, passem a ser guardiões desse Rio, né? Então, acho que é muito bacana isso dentro desse projeto. Bom, deixa eu ver aqui as perguntas, então, a primeira é do do Jacques Silamac, ele fala, né? Se esse biomonitoramento poderia ser apresentado no Comitê de Bacios da Serra da Mantiqueira, né? E como vocês podem combinar essa apresentação. E a Cláudia Matheus também, ela pergunta se poderia apresentar essa palestra ao Condema, aí eu não sei se ela está falando do Condema de Petrópolis, ou se seria um Condema de outra cidade, Cláudia, se você puder colocar aí no chat, mas aí eu acho que vocês podem pegar o e-mail da Tatiana que ela disponibilizou, né? Entrar em contato com ela, que eu acho que é super viável, né, Tatiana? Sim, sim. Quanto mais a gente divulgar esse projeto, né? Melhor. É o que eu falei, Érica, na realidade, assim, apesar da gente ter um trabalho que não é simples, né? A gente faz tudo, né? A gente faz orçamento, a gente escreve projeto, a gente vai para o campo, tudo ao mesmo tempo, né? Mas, assim, a intenção é que ele se torne, tipo, pensa num projeto político-pedagógico de escolas, né? E que ele vire um projeto efetivo das escolas. O nosso desejo é que ele se tornasse um programa efetivo dos municípios, dos comitês, né? E que depois ele seguisse com as próprias pernas, entendeu? Então, assim, não tem problema, a gente tem um Brasil gigante aí para trabalhar. Então, as parcerias são abertas, né? As possibilidades existem, óbvio, a gente precisa de dinheiro para financiar, né? Para pagar as pessoas, para ir para o campo, né? Alguns lugares são mais distantes, né? Precisa de todo um aparato, motorista, carro, mas o projeto em si, né? Ele não é um projeto super caro, né? Ele não é um projeto super custoso, né? A gente consegue abranger e para a gente continuar e acontecer em vários lugares, a gente só vai precisar aumentar a equipe, né? Mas isso também não é tão difícil assim, né? Então, possibilidades existem, a gente tem um trabalho também com a Mônica Kuma lá em São Paulo, também de, em secretaria, é importante, a gente também desenvolveu um outro material didático com eles lá. Então, assim, o que importa é a vontade, as possibilidades, e a gente senta, a gente conversa e a gente alinha aí. Possível é. Não, e eu acho que é isso, né? Se os comitês abraçassem essa ideia, eu acho que ele pode ter essa capilaridade, essa expansão para várias outras regiões, né? Com certeza. É um projeto que tem esse potencial, né? de se expandir para os comitês, enfim, para quem tiver interesse. E aí, a gente tem aqui uma pergunta do Leandro, né? Que eu vou juntar com uma pergunta minha, que ele pergunta se esse trabalho pode ser feito em qualquer tamanho de rio, né? E aí, eu perguntaria quais são os aspectos do rio que favorecem ou impedem o biomonitoramento naquele trecho ou naquele determinado rio. Aham. É, normalmente a gente faz trabalho em rios de menor porte, né? Porque quando você pergunta de tamanho de rio, talvez você esteja perguntando de rios de grande porte, rios não vadeáveis, que tem uma certa dificuldade um pouco maior. A gente tem até um bote no laboratório com motor, né? Para que a gente consiga fazer. É um pouco mais difícil, né? Dá um pouco mais de trabalho e também depende um pouco do que tem a profundidade, né? Então, a gente está levando voluntários, né? Então, em algumas situações você vai ter adolescentes, né? Pessoas de vários grupos, a nossa tendência a gente tende a fazer em tamanhos de rios menores, né? De menor porte. Então, a gente não costuma fazer em rios de grande porte, não. Mas eu acho que é uma possibilidade de pensar, né? A gente tem que pensar porque a gente faz coleta em extratos diferentes, né? raso rápido, raso fundo, né? Então, dependendo do rio, se a gente for pegar um rio super de grande porte, a gente não vai ter extratos específicos que a gente precisa coletar para fazer a análise e um biomonitoramento mais real. Então, a gente pega foliço de fundo, foliço de correnteza, né? Então, existe uma, um padrão de coleta ali em extratos específicos do rio e dependendo da característica do rio, talvez a gente não consiga. Mas, assim, existem muitas possibilidades de adaptação, né? A gente tem outros equipamentos que fazem outros tipos de análises. Então, por exemplo, a gente tem um equipamento que agora a gente está até uma incubadora de projetos aqui no IOC, uma coisa nova, né? A gente usa um material, um subamostrador que a gente tem uma pessoa da equipe que está fazendo um trabalho em Brumadinha e Mariana. Numa outra situação, numa outra expectativa, né? Não é o Agente das Águas, mas é um equipamento que a gente também faz uma subamostra, né? E identifica a qualidade da água numa outra situação. Então, assim, é uma questão das vezes de sentar e ver o que você tem, né? Qual é a sua proposta? Qual é o seu rio? Qual é o seu tipo de rio? O que a gente consegue encaixar nesse trabalho ou não, né? O rio é todo com essa característica, né? Ele é não vadeável o tempo todo, né? Ele fica mais estreito em alguma parte, a gente vai lá, a gente vai analisar o local, fazer uma análise do lugar para ver o que a gente consegue fazer, mas possibilidades existem, né? Possibilidades existem, sim. E geralmente vocês pegam assim, trechos de rio, né? Ou vocês escolhem um rio menor para pegar ele inteiro? Não, depende. A gente pode pegar um rio grande e definir pontos, trechos, né? Então, a gente tem que, algumas coisas precisam ser importantes, é um rio que a gente tem acesso, né? Tipo, está em propriedade privada, a gente vai poder entrar? Não dá, né? A não ser que alguém tenha a possibilidade do acesso e permitir o acesso para a gente, né? Margem íngrema, né? A gente consegue descer, a gente consegue chegar lá, a equipe consegue chegar, né? Tem um local que a gente consiga botar as coisas e fazer as análises, né? Mas, por isso que a gente tem que olhar o rio como um todo e a participação dos comitês, das pessoas que trabalham no local é fundamental para a gente, né? Porque a gente muitas vezes não conhece o lugar. Mas você pode falar, ó, Tati, aqui nesse trecho é tranquilo para vocês fazerem, né? Tem área, tem espaço, dá para sentar, dá para espalhar material. Esse trecho é muito íngreme, não tem como descer. Então, beleza, vamos para outro trecho. Entende? Então, a gente tem que sentar junto e achar, mas normalmente são trechos diferentes, às vezes, de um mesmo rio. E tem um limite mínimo de pontos, assim, por rio para você ter uma amostragem considerável, assim, seja interessante. Isso vai muito, isso vai muito também do seu interesse. Por exemplo, você como comitê, qual a sua intenção com essa análise, né? Que lugares são de seu interesse? Por exemplo, lá agora em Friburgo a gente sempre conversa sobre isso, gente, que rios que vocês precisam que a gente biomonitore, né? Claro que você pode querer que faça num rio que eu falo assim, olha, isso aqui vai ser muito difícil conseguir acesso, né? Mas você fala, olha, eu tenho interesse nessas, nesse rio, em dois rios, em três rios, em trechos, a gente pode escolher trechos que tenham, de preferência, a gente escolhe lugares que sejam preservados, que sejam intermediários e que não sejam tão preservados assim. Até para a gente poder ter uma noção bem real do local. Mas vai muito do que vocês pretendem da gente. E aí a gente vai definir a dinâmica. Então a gente pode fazer coletas semanais, coletas quinzenais, alternando com outros fragmentos de rio, né? O que importa é que a gente tenha uma sequência, né? Depende do tempo do projeto, né? Não tem uma medida, um padrão fechado. Ah, eu preciso de três coletas, eu preciso de vinte coletas. A gente pode definir, mas é óbvio, né? Quanto mais coletas, mais a gente tem uma noção mais real, né? Da qualidade de verdade. E tem uma pergunta aqui da Julieta, que é a nossa secretária executiva. Em todos os locais onde o projeto foi realizado, ele permanece ativo até hoje? E como isso é acompanhado e avaliado em cada local? A gente tem alguns lugares que permanecem, por exemplo, lá no sul, a gente tem o pessoal de Itaipu Binacional, que foi o financiador, né? Então, alguns grupos ficaram e se mantiveram lá. Então, o trabalho continua existindo em alguns municípios. A gente fez em 32 municípios, mas não continua nos 32, mas existem em alguns municípios lá, sim. Aqui no Rio, existe sempre uma tentativa, né? A gente está sempre tentando o contato de novo com outras equipes, mas é aquilo das mudanças também, né? Mudança do pessoal de comitê, mudança do pessoal das secretarias, mudança de governo, né? Nem todo mundo acha o projeto, né? Tem as suas outras ideias de outros projetos, então, nem sempre a gente consegue uma permanência, né? Do projeto existindo por muito tempo. Mas, por exemplo, a gente pode, a gente já fez isso, né? de passar o orçamento, falar, olha, quantos vocês precisam para você manter esse projeto, sei lá, por mais um ano? A gente consegue dizer isso, entende? Então, se isso entrar numa programação das secretarias, seja lá de onde for, tem como manter, né? A própria, as próprias instituições podem formar pessoas, né? A gente está formando pessoas, se eu estou formando multiplicadores que são do município, eles podem dar continuidade, né? Então, existe essa possibilidade, nem todos mantêm, né? Apesar de não ser um projeto caríssimo, né? Mas, alguns a gente sabe que continua assim. Volta e meia, a gente recebe uns e-mails de alguém de muito tempo atrás com a intenção de recomeçar o projeto, de fazer tudo de novo, né? Tudo varia, né? Preço, tudo muda muito, né? Mas, a gente dá sempre o suporte, sempre que preciso e sempre que solicitado. E nesse sentido, assim, de custos, o que que seria o custo que a instituição interessada, né? Desembolsaria e alguma contrapartida da Fiocruz, em termos, né? De transporte, que acho que você falou que vocês usam o transporte, né? Da Fiocruz. Então, como que fica aí essa divisão para começar um novo projeto? Então, normalmente a gente, a gente faz a, reunião com o possível financiador e o financiador fala, olha, eu tenho tanto, eu tenho X, né? E a gente vai distribuir esse orçamento nas nossas diversas rubricas, né? Diária, equipamento, pessoa jurídica, né? Porque a gente, é muita coisa, né? A gente manda fazer camisa para o projeto, tem que imprimir material, tem que imprimir apostila, tem que comprar equipamento, tem que comprar notebook, tem que comprar, equipamento de campos, kits, né? Kits de análise físico-química. Então, isso está distribuído em diversas rubricas, né? Mas, por exemplo, carro, normalmente a gente tem carro da Fiocruz para a gente poder se deslocar. Então, a gente faz um cronograma com antecedência, então, o carro está sempre garantido, a gente paga o motorista, obviamente, né? Com diária, né? Mas a gente vai para o campo e, assim, quando a gente vai para a parte prática do campo, né? Por exemplo, a gente está com uma turma de 20, por exemplo, né? Na hora do curso prático, a gente tem que ir para o campo. Como é que a gente vai levar 20? 20 eu não consigo levar no carro da Fiocruz, na picape da Fiocruz. Então, muitas vezes, a gente precisa de um retorno de vocês, né? Às vezes, a gente consegue, é um ônibus escolar, é uma van da secretaria, a gente vai tentando. e se a gente não, se inicialmente a gente já falou assim, olha, isso é impossível aqui, não vou ter nunca. Então, talvez eu tenha que colocar esse valor no nosso orçamento, não tem jeito, no nosso gasto. Mas, normalmente, tem, tá? Dependendo do lugar, eles moram perto, a gente se encontra, a gente vai junto, né? Mas, a gente precisa do transporte para levar, mas, a nossa contrapartida, principalmente, é o nosso conhecimento, o nosso know-how, o nosso ambiente virtual, tem toda uma equipe da Fiocruz, também, trabalha com as plataformas, com a confecção de material, né? Tem um pessoal de gráfica, às vezes, a gente consegue alguns descontos em algumas coisas, Às vezes, nem pagar algumas coisas, então, isso diminui um pouco do orçamento, e o carro, a gente sempre tem disponível, né? Então, principalmente, é isso, né? A logística para a gente chegar, né? E o nosso know-how técnico mesmo, tá? Agora, a gente também pode ver de vocês outras coisas, né? Independente do dinheiro, mas, por exemplo, a gente pode fazer uma parceria com a universidade que tem a próxima. Olha, a gente consegue uma bolsa, a gente pode tentar uma bolsa para um aluno de graduação, né? que trabalha no projeto, e isso é super possível, super, né? A gente tem alguém aqui na rural, na universidade aqui, vamos abrir uma bolsa para algum aluno de graduação? Vamos abrir uma bolsa, a gente paga a bolsa. A gente pode tentar por outras vias, inclusive, pode tentar por outras vias, por editais internos da Fiocruz, né? Às vezes, não precisa nem sair dinheiro do projeto, pode pagar por edital interno da Fiocruz, entendeu? É muito, eu vejo que é muito flexível, né? Então, é uma questão de postura, né? Entre quem tem a demanda, né? Tem uma pergunta aqui do Vitor Ferreira, ele diz, como é avaliado o erro de amostragem e em que momento esse tipo de erro é corrigido? Acredito que ele esteja perguntando pela coleta dos voluntários, né? Acredito isso. Estou olhando aqui a pergunta também. Então, isso é uma demanda de dúvida desde o início, né? A gente começou a fazer o projeto, assim, uma coisa somos nós, técnicos, com o olho treinado, né? Já fizemos isso várias vezes. Como que a gente consegue validar e ter a certeza que o voluntário está conseguindo fazer uma análise fiel, né? Ele está conseguindo realmente identificar, né? Então, para isso, a gente está ali, né? Para ao longo do curso inteiro, a gente está do lado, a gente está diretamente com eles, avaliando, né? Eles passam por processos avaliativos, né? Ao longo do curso todo, né? A gente faz o biomonitoramento com eles, na parte prática, ao longo de todos os, todas as vezes que a gente vai para o Rio, até o ponto deles ficarem sozinhos, né? E isso começar a ser um trabalho que eles possam ter mais independência, a gente tem que ter a certeza, né? De uma, de uma, de uma mostragem mais bem feita, né? Então, pode ser que em algum momento a gente fale assim, ó, vamos fazer mais algumas aulas, vamos fazer mais algumas vindas, né? Para a gente ter mais garantia, mas a gente já, a gente faz o acompanhamento e a gente faz uma, como se fosse uma, como é que é a palavra, de expressão? É como se a gente lesse a leitura deles, né? Como se a gente analisasse a análise deles para saber se realmente a gente consegue validar. Então, existem alguns, alguns artigos que falam sobre uma validação feita por voluntários, em nível de ordem, né? Em nível taxonômica de ordem, e mostre que ela realmente pode ser validada porque ela foi passada por uma análise nossa, profissional, nossa, né? Então, ele é, ele é validado. Então, a gente está ali o tempo todo acompanhando para que depois que eles fiquem sozinhos, eles tenham eficácia nessa, nessa análise, tá? Então, isso já foi comprovado por algum, por alguns artigos aí e pela nossa própria participação efetiva, né? Ali o tempo todo com eles. Não sei se eu te respondi, Vitor. A coisa, perguntei de novo. A gente tem aqui a Adriana Saceuta, ela disse que faz um trabalho semelhante, né? Pediu seu contato e ela perguntou quais são as dificuldades encontradas na capacitação dos agentes multiplicadores, se houve, né? Essa dificuldade em algum momento. Olha, acredito que você esteja perguntando os multiplicadores mesmo daquela primeira etapa que são os profissionais, né? Na realidade, os multiplicadores são pessoas que já trabalham na área, né? Então, talvez a dificuldade seja da pessoa ter liberação de horário, né? Com a sua chefia, né? Para que ele esteja disponível. Como a primeira parte do trabalho, ela é assíncrona pela plataforma, ele pode assistir a aula a hora que ele quiser. A Erika que participou e sabe como é que é. Ah, quer assistir domingo, quer assistir de madrugada, da hora que você quiser. Você só tem que chegar no encontro presencial, presencial, né? Online, aqui, síncrono, tendo assistido a aula, tendo visto seu material, entende? Estão todos disponíveis lá, quero rever, quero voltar o vídeo, não tem problema. Então, essa parte teórica com o voluntário, com o multiplicador, é muito tranquilo porque é totalmente assíncrono. Na hora do campo, aí é isso, né? Se o profissional precisar de liberação, precisar de declaração nossa, da Fiocruz, pedindo a liberação, a gente acha o melhor momento para que a maioria possa. Que dia da semana vocês podem, é quinta, é sexta, segunda, é parte da manhã, é parte da tarde. Então, a ideia é que a gente consiga aqui convergir os horários, né? Óbvio que isso nem sempre é tão fácil assim, né? Mas existem chefias mais flexíveis, né? A pessoa consegue, ah, não, eu consigo mexer aqui no meu horário, ah, eu só posso dar o dia. Então, a gente consegue convergir isso de uma maneira que todos estejam disponíveis, né? ao mesmo tempo no campo, para que a gente consiga ter a possibilidade de fazer o trabalho prático. Então, a gente abastece todo mundo, por exemplo, dependendo do horário, ou a gente paga o almoço, isso é uma coisa que entra também no projeto, na conta do projeto, né? Pega o horário de almoço, pega um pedaço de manhã e tarde, a gente paga o almoço para todo mundo, ou é lanche, água, tem tudo sempre disponível para todo mundo, obviamente, né? Tem que ter, mas as dificuldades talvez sejam só essas, né? De achar horários em que as pessoas possam ter a liberação do seu, da sua chefia, entende? A parte assíncrona é fácil, a parte de campo, cada um na sua, na sua instituição consegue achar aí uma possibilidade e a gente sempre disponibiliza, você está precisando de uma declaração, de um pedido de liberação, a gente faz, não tem problema nenhum. Mas, mais do que isso, a gente não encontra grandes problemas não. Tem uma pergunta aqui da Cláudia, aí depois ela colocou aqui no chat que o Condema que ela se referiu era de Teresópolis, né? Então, ela não se faz fazer a apresentação lá e tem uma outra pergunta dela, que é se os dados coletados são planilhados pela equipe e disponibilizados para a gestão municipal e se ao fim do trabalho é gerado um relatório de liberação e sugestão de monitoramento permanente. Sim, então, Cláudia, a gente, tudo o que a gente faz no, assim, primeiro, a gente faz o trabalho com o comitê, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo agora com o Rio e Dois Rios, a cada etapa a gente gera relatórios de atividade de tudo o que a gente fez e envia, né, para o comitê, para a GEVAP, então, está tudo documentado, a gente tem, de tempos em tempos em tempos como se fala, as planilhas de custos, né, o que já foi gasto, né, se foi dentro do planejado, se não foi, se foi menos, se foi mais, né, então, esses relatórios de práticos são enviados com frequência para o nosso, para a nossa agência pagadora, né, a gente tem que prestar conta para quem está pagando para começar, né, E aí, muitas das vezes, é essa instituição que faz o link com a gestão municipal, né, não precisa ser a gente diretamente, né, o próprio comitê pode fazer essa, essa, disponibilizar essas informações, mas sempre ao final de um período de, de, de projeto, a gente tem essa, essa, essas reuniões que são com os grupos, né, e aí com prefeitura, com secretaria, com secretarias, de uma maneira que a gente possa passar toda a informação que a gente levantou, né, e com possíveis sugestões, né, óbvio que a sugestão é sugestão, né, não quer dizer que eles vão acatar, mas mostrando a realidade, né, então, apoiados pelos comitês e todos, né, mas o, o ideal é que seja isso, senão, a gente não consegue que o monitoramento continue, né, senão, a instituição percebe o quanto foi importante, o quanto é viável, porque é viável financeiramente manter, né, ainda mais depois que a gente já começou, já instituiu, já, né, já começou a parte mais, mais pesada e mais custosa. A manutenção não é tão difícil assim, mas a gente precisa prestar essa conta, então, para quem, para quem é agência pagadora, a gente presta conta sempre a partir de alguns períodos, né, seja do, do dia a dia, né, seja do que foi feito na teoria, tanto com a questão orçamentária. E aí, o repasse disso para a gestão municipal, muitas das vezes é feito pelo próprio, pelos próprios comitês, por exemplo. Mas a gente está sempre disponível a fazer essas reuniões de repasse de informação, ter esses fóruns de discussão, pequenos encontros, pequenos fóruns, pequenos congressos, a gente está sempre disponível, sem problema nenhum. Tem uma pergunta aqui da Rafaela, que é a nossa diretora aqui do comitê também. Qual o risco para os comunitários se contaminarem com doenças de veiculação hídrica, mesmo com uso de EPI, dado que essa percepção de risco normalmente é baixa? Até procurei aqui, não achei ela aqui, estava acompanhando. É que está no chat privado, que ela está na sala aqui com a gente. Tá bom. Rafaela, né? Olha, Rafaela, é bem difícil. A gente é muito cuidadoso com essa questão do EPI. A gente tem muito material, muita bota, bota de jardinagem, são essas botas que fecham até aqui em cima. Luvas sete oitavos que vêm até o ombro. A gente está sempre reavaliando o nosso material para ver se não furou, para ver se não está de alguma maneira detonado. Porque cai, né? Você pode cair, né? Isso acontece. Esse vídeo que está setado no Rio pode acontecer, né? Descorregar, cair. Então, a gente é muito preocupado com isso, não deixa ninguém entrar se não tiver por material, né? Então, eu acho um risco muito pequeno, muito pequeno. São todos adultos, né? Todos assinam, inclusive, um termo de consentimento, porque nenhum trabalho hoje em dia a gente faz que não tenha que ser submetido ao comitê de ética, né? Então, isso está lá no termo de consentimento, né? Os riscos, benefícios da pesquisa, está tudo isso lá, mas realmente, ele também pode desistir a qualquer momento. Mas eu acho que na prática, a gente é muito criterioso com essa questão de EPI. Então, assim, é difícil te dizer qual o tamanho do risco, né? Se ele não cair, se ele não se, né? Sei lá. É difícil ter algum tipo de contaminação, porque a gente fica bem de olho, assim, é bem difícil acontecer. Mas aí, acho que nesse sentido, um rio poluído já seria um limitante para executar o projeto, né? Então, mas aí, dependendo do nível, a gente não faz, entendeu? Por isso que eu estou falando, a gente precisa de rios íntegros, né? Rios intermediários e rios não muito íntegros. Mas a gente já fez levantamento, né? Às vezes, no início, a gente vai fazer um rastreamento da área e a gente, alguém até sugere, né? Às vezes, alguém do próprio comitê sugere, olha, esse aqui não dá, não. Não vale. Não vale entrar. E aí, passa a ser um risco, né? É um risco. É um risco para todo mundo. Quando ele já está poluído, você já sabe que está ruim, que vai ser... E você não precisa fazer grandes análises. Está com cheiro ruim, está com cheiro de esgoto, está colado com comércio, você está vendo o descarte de esgoto ali direto, você está vendo. Não vale a pena, não precisa. E outra, você é capaz de não encontrar animal nenhum. Ninguém está sobrevivendo naquele lugar ali. Então, assim, existem alguns critérios, né? Importantes, para a gente determinar que em rios a gente vai entrar. Entendeu? Então, assim, dependendo da situação, a gente nem tenta. Não vale a pena. Mais seguro, né? Muito mais. Para todo mundo, né? Está todo mundo no mesmo risco, né? Eles, nós, não vale, não. Tem uma pergunta do Leonardo, que é aluno aqui da gestão ambiental. Os estudos e projetos já identificou como atividades e ou poluentes que... Peraí, deixa eu ler de novo. O que os estudos já identificou com atividade e ou poluentes que mais impactaram os rios e os bioindicadores? É, a gente... A gente... Sim, sim. Na realidade, algumas coisas são bem... Podem ser específicas de algumas regiões. Então, por exemplo, claro que esgoto é uma das coisas que a gente já sabe até que tem alguns grupos de animais que, assim, ah, esse animal, ele é resistente, ele tem estratégia, ele consegue ficar por cima da água. Então, ele tem mais cerdas, como se fossem espelos, que ele fica por cima. Então, ele consegue se camufar um pouco, se esconder um pouco dessa poluição, né, que normalmente é esgoto, né? Agora, tem grupos que, por exemplo, tem regiões que a gente sabe que tem muita... muita plantação e tem muito produto de... de... Como é que se chama? Agrotóxico. De agrotóxico. Então, a gente sabe, assim, ah, aqui a gente sabe que tem... Então, a gente, na análise físico-química, a gente já sabe, ah, vou achar fosfato pra caramba, muito alto. Então, mas a gente sabe porque as pessoas também, às vezes, a região, às vezes, a gente não tá vendo. Mas, às vezes, alguém que tá fazendo curso fala, olha, aqui perto tem uma lavoura muito grande, aqui perto, com certeza, o pessoal usa agrotóxico. Na hora que a gente mede físico-químico, a gente realmente percebe quantidades absurdas. Então, a gente fala, olha, isso aqui, tem animal que não vai conseguir sobreviver nada aqui. Né? Ou é área de granja, ou é área de pasto, né? Vai depender. Tem lugares no Rio de Janeiro que é indústria têxtil. Né? Então, é tinta, né? Produto químico. Já fiz trabalho em lugar que o Rio é rosa. Tipo, você já sabe que vai ter um impacto absurdo. São poucos os animais que vão sobreviver. E aí tem muito da característica de cada grupo, né? Alguns têm estratégias, outros menos, estratégias de sobrevivência. mas, assim, esgoto é uma coisa que a gente vai encontrar sempre, né? Quase impossível a gente não encontrar. Mas eu acho que outro tipo de produto impactante muito são esses produtos de fertilizante, muito tradicional aqui no Rio de Janeiro. São as duas coisas mais impactantes aí. Tem uma pergunta da Karina, que é a nossa diretora aqui do comitê também. poderia fazer um apanhado das sugestões que são, né? Dessas pós-análises, né? Algum exemplo, né? Disso, do que pode ser feito, né? Após essa análise. Eu acho que é isso, né? Você detectou algum impacto ali? Sim, sim. O que fazer? O que fazer para diminuir o impacto? Então, é igual na foto que eu mostrei lá dos suínos, né? Uma das coisas que às vezes a gente pode fazer e é uma coisa simples, né? É deixar uma informação local, uma placa de identificação. Eu vou falar em níveis diferentes, né? Então, por exemplo, até os próprios, isso para os próprios moradores, para ser uma área com potencial turístico, né? Então, botar uma placa de identificação identificada por nós, pelas equipes que fizeram o trabalho. Dizer que é uma área de preservação. De preservação no sentido, né? Não é uma área de preservação oficial, mas é uma área que precisa ser mantida em termos de descartes, né? Fazer algum tipo de trabalho de educação ambiental diretamente, né? De informativo, né? Mostrar para as pessoas que ali é uma área que está tentando fazer algum tipo de preservação, né? Que ela pode desfrutar do ambiente, mas que tem algum tipo de responsabilidade. Então, no nível micro, né? Isso é uma das coisas, né? Que até é bem comum de se fazer, né? Fazer essas placas e colocar nos lugares. Não é para afastar as pessoas do uso. A gente sabe que as pessoas vão usar, né? Mas que tenha um mínimo de conscientização, né? A gente pode fazer trabalhos em parcerias com outras instituições, escolas que sejam próximas, né? E faça alguma... A gente faz... É muito comum a gente acabar aumentando o trabalho porque surgem outras instituições que querem fazer parceria com a gente. Ah, a escola quer fazer parceria e vamos fazer um tipo de coleta, de trabalho periódico, lá, beleza. Então, a gente pode fazer, né? Para além disso, eu acho que, assim, essas reuniões periódicas, né? Que a gente pode marcar como se fossem fóruns, pequenos encontros, reuniões técnicas, encontros científicos de tempos em tempos, isso também ajuda muito, né? Para que a gente possa informar e tentar mostrar para a população que a gente está tentando fazer alguma coisa mais efetiva, né? O que mais? Fazer outras parcerias com ONGs locais que façam outros tipos de trabalhos não semelhantes, mas que tenha o Rio envolvido, né? Existem as possibilidades de tentar fazer, como é que se fala? Tem uns trabalhos que tentam fazer isolamento de nascentes, né? Então, quando a gente consegue estar num lugar e que o pessoal fala, olha, aqui tem uma nascente que agora está cheia de casa morando perto, cheia de casa construída perto, então vamos tentar fazer alguma coisa efetivamente para que essa nascente fique preservada, né? Então, a gente vai tentando, de acordo com o lugar, buscar possibilidades, né? Mais efetivas, né? Para que a gente consiga manter a qualidade e mostrar que existe uma tentativa de melhoramento. Então, assim, sair 100% do município é muito ruim porque a gente perde um pouco isso. Então, por isso que é bom manter o aparato de outras instituições parceiras, né? Mas os próprios voluntários muitas das vezes ajudam a pensar em possibilidades que eles consigam identificar ali. Como isso, né? Ah, fulano tem um caminhãozinho. Ah, ele pode fazer a coleta de descarte de suíno e conseguir levar para outro lugar. Então, às vezes, existem algumas soluções internas de uma certa forma que eles mesmos conseguem pensar e em termos das análises em si, né? A ideia é isso, é fazer com que o projeto consiga permanecer, né? Por mais tempo, a gente consiga manter o orçamento, o envolvimento da população. Existe uma dificuldade, às vezes, eu não consigo encontrar muito isso na gente das águas, não, mas já aconteceu isso em alguns municípios. Tem muitas instituições que fazem trabalhos em comunidades e elas não voltam mais para dar retorno, para dar feedback. Já aconteceu de eu chegar e eles falam assim, ah, mas vocês vão voltar? Ah, mas vocês vão dar resposta para a gente? Porque já veio um monte de gente aqui, a gente se mobiliza, a gente tenta e daqui a pouco o pessoal some. E isso é uma dificuldade real, né? Não vi muito... Acho que tem vários projetos, né? É, não vi muito, mas acontece. Então, você tem primeiro que conquistar, conquistar, mas mostrar que é possível e que a gente vai manter. Então, por exemplo, a gente mantém o contato com eles e falar assim, ah, pô, a gente está acabando aqui os reagentes para fazer análise físico-química. Eu compro, eu levo de volta, né? Tem que repor, né? Acaba, o material acaba, a gente leva. Está precisando, ah, tem gente querendo entrar, a gente pode voltar lá e treinar o pessoal novo, não tem problema, entende? Mas a gente precisa da parceria, porque como a gente não está na localidade, né? Ou a gente tem a parceria para dar continuidade, principalmente dessas outras instituições, seja escola, seja ONG, seja sei lá o quê, a gente pode ter sugestões para fazer com que tudo que a gente fez tenha eficácia, mais longa, né? De longo prazo. Esse eu respondi exatamente o que a Cláudia quis perguntar. Karina. É, mas é bom que a Cláudia e a Karina, então serve também para ela. Ah, é, ela está como Karina aqui. Aí a Cláudia fez uma outra pergunta também, ela fala que a avaliação de risco é uma etapa pré-projeto, né? Ela é correta, ela pergunta isso, e se a parceria com órgãos técnicos e entidades ligadas ao guiamento especializado em montanhas e áreas de difícil acesso é levada em consideração? Então, eu no meu projeto de doutorado, eu fiz um trabalho que era de mapeamento de risco, né? Para questões de doenças de veiculação hídrica em vários rios do estado do Rio de Janeiro. Isso é um outro trabalho que também é muito legal. Então, eu já tenho esse levantamento de risco, de análise de risco de vários lugares, né? Claro que isso a gente precisa fazer de tempos em tempos, né? Mas a gente leva em consideração e, obviamente, né? A parceria com vocês. E a banha também dá retorno para a gente, né? Não exatamente a gente já trabalhou na área antes, né? São muitos municípios, né? Mas a gente pode fazer uma análise, sim. Existem trabalhos que já são feitos no nosso próprio laboratório. Nosso laboratório é o Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental. Então, existem outros grupos dentro do nosso laboratório que fazem trabalhos de análise de risco. e aí faz com água, com solo, com outros substratos e outras questões e muitas das vezes eles já fizeram em lugares que a gente está entrando. Então, já existe até a parceria interna e a gente já consegue ter esse retorno de alguns grupos. Se não, a gente pode fazer ou em parceria com vocês diretamente e tem tantos trabalhos, né? E a gente, às vezes, não sabe o que está acontecendo dentro dos seus diversos trabalhos internos no comitê, mas a gente faz uma análise, sim, porque é isso, né? Tem um risco e a gente, nenhum projeto a gente lança hoje em dia sem ter o consentimento do comitê de ética, né? Então, isso também tem que ser dito e determinado para eles que isso vai acontecer, senão a gente nem é liberado para fazer. A parceria com esses órgãos de guiamento especializado em montanhas depende, a gente já fez isso com o Parnaso, né? Não sei se chega a ser tanto tão especializado em montanhas, mas acho que até um tanto, sim, mas não é uma parceria que a gente vê muito, não, que a gente faz muito, não, mas é uma possibilidade, é uma sugestão. A gente não vai muito em áreas de difícil acesso, porque a gente não consegue nem chegar, né? Dependendo do caso, a gente precisa estar em áreas em que tenha população e que a gente consiga levar o pessoal para levar todo mundo sem risco, né? Já basta o risco da contaminação da água, não dá para levar com risco de subir montanha. e também, normalmente, a Erika, são áreas que eles têm acesso, não exatamente eu preciso analisar a água que está vindo lá de cima, lá de cima está preservado, ninguém mora lá, está tudo certo. O problema é quando começa a chegar próximo da cidade, né? Aí começa o problema, né? Mas eu acho até que vale a pena o contato e muitas das vezes, por exemplo, quando a gente fez trabalho em Teresópolis e tal, muitos dos voluntários e multiplicadores são pessoas que trabalham no Parnaso, é legal, né? Eles trazem informação, né? De algumas áreas específicas do parque, isso também é muito legal, eles conhecem bem a área, né? Quando a gente ia fazer trabalho com voluntários de comunidade, eles conheciam bem a área, pessoal, aqui tem um pessoal aqui, vale a pena fazer o trabalho nessa comunidade, isso, essa troca para a gente é fundamental. Mas especificamente nessa área de guiamento especializado, tem que ter, que tinha uma pessoa ou outra que fez o curso e já que trabalhava nessas áreas, mas não trazendo dados específicos. Você falou que vocês fizeram levantamento já no Parnaso, a gente estava até comentando sobre isso esses dias, né? Que a gente tem uma proposta de enquadramento das unidades de conservação de proteção integral, né? Para enquadrar esses dias em classe especial, que já existe a resolução que enquadra, mas a gente, né? Quer comprovar para dizer que realmente é ou criar uma meta para que ele chegue naquela classe. E aí vocês chegaram a coletar ali naquela parte onde de uma margem do Rio tem um monte de casas que já é fora do limite do parque e do outro lado é o parque ali. Você está falando Parnaso, Terê? É, Terê. Não, não fizemos, não lembra? Qual foi o nosso problema naquela época? Foi a pandemia, a gente não tinha liberação de carro para ir para campo. Para ir lá, tá. Então, no Parnaso vocês fizeram em Petrópolis? Não, no campo, no campo, no Parnaso, nenhum. Ah, tá. Não fizemos. Porque o que aconteceu, a gente teve que adaptar o projeto na pandemia, lembra? E aí, na hora que a gente começou a ver a parte prática, a Fiocruz não estava permitindo nenhuma ida de campo ainda, né? Por conta, a gente precisa até voltar a essa proposta para fazer essa análise lá, né? Porque realmente, na época, a gente foi impedido. Eu tinha feito o cronograma e aí teve uma uma determinação da nossa unidade que falou, não pode pedir carro para lugar nenhum, está proibido o trabalho de campo por causa da pandemia ainda. Ah, eu lembro. Então, a gente realmente não fez. E aí tem um comentário aqui do Leonardo também que, né, esse projeto pode ser uma abertura para outros programas que agreguem como produtores de águas, políticas de PSA, aumentando essa capilaridade e efetividade dos projetos, né? Garantindo uma continuidade, né, do projeto. Sim, isso que eu falei, é muito comum a gente encontrar grupos e a gente começar a desenvolver outras coisas. É muito comum, né? Outros trabalhos se agregarem ao nosso. É um fato. Isso sempre tem. E acho que até uma ideia nossa aqui, né, se a gente conseguir trazer isso para cá é de ver as localidades que a gente está tendo projeto. Tem o Prisma lá em Vieira, né, tem atividade de saneamento do quilombo, de proteção das nascentes. Então, de repente, de usar essas áreas onde a gente está desenvolvendo o projeto e fazer essa junção com o biomontramento, né? Até a logística, eu também acho. E assim, até a logística facilita, porque, por exemplo, você já tem pessoas mobilizadas, né? Já é menos uma dificuldade da gente alcançar essas pessoas. São pessoas que já têm um nível de interesse, né? Então, vai ser um plus para eles. Eles vão, né, talvez não seja tão difícil da gente chegar neles, né? Conhecem bem a área, a gente não conhece, mas a pessoa conhece bem a área, vai ajudar a achar os fragmentos específicos de rios, trechos de rios ideais, né? Tem contato, já tem um lugar que já tem a facilidade para a gente fazer as aulas. Então, assim, e às vezes são assuntos em comum mesmo, real. Se for relacionado à água, então... Lá no quilombo, por exemplo, é um projeto, inclusive, em parceria com a Fiocruz, né? Com o que está por aí. Queria fazer um trabalho no quilombo. E lá a gente está fazendo a questão do saneamento ambiental e da proteção dos nascentes. Então, tem tudo a ver, até para a gente ver se as ações vão ser efetivas, se isso está mudando alguma coisa nas comunidades aquáticas. Ah, perfeito. Seria bem interessante. Com certeza. E aí, Tatiana, vocês têm previsão de abertura de alguma nova turma para capacitação online? Então, a gente está começando agora. Como a gente está agora realizando o projeto, né? Na parceria com o Rio dos Rios, sexta-feira que vem, dia 30, a gente tem um encontro, uma divulgação do projeto lá em Cordeiro. Que vai abranger áreas próximas, né? Cordeiro, Cantagalo, Macuco, né? Então, assim, em tese, tem a ver com essa região, mas, assim, eu acho que não impede outras possibilidades. O lance é que, quando for para o campo, se for alguém de longe, ele não vai conseguir ir, né? Essa é só a dificuldade, né? Enquanto, como é curso para multiplicador, também vai ser aquele primeiro momento assíncrono pela plataforma, isso é muito fácil. Na hora do campo, e a gente só certifica os multiplicadores que participem realmente das duas etapas, né? Não dá para a gente certificar se ele não participar efetivamente, como qualquer curso de formação, ele precisa efetivamente estar fazendo parte mesmo, né? Então, essa reunião de divulgação agora é para essa região, dentro dessa nossa parceria com o Rio dos Rios. Mas é isso, é o que eu te falei, nada impede de existirem outros trabalhos, com outros comitês, com outras instituições, só a gente aumentar a nossa equipe e as pernas crescem, né? Basta a gente fazer a parceria e expandir. O curso, ele... O curso, ele está pronto, ele está montado, assim. É uma questão de adaptação, de novos orçamentos, né? As coisas mudam de valor, né? Mas o padrão, ele existe, né? O projeto, como ele tem que ser feito, ele já existe. Aí vai depender, claro, do que o comitê quer, né? Talvez as regras com o Rio dos Rios sejam diferentes das regras com vocês, o interesse de vocês. Tem alguma outra coisa que a gente precise mexer. Mas a gente tem uma... A gente fez uma... Como é que se fala? A gente fez um convênio, né? Com o Rio dos Rios, com a GEVAP, assinar. É aquilo, né? Tem todo o trâmite legal. O Fiocruz, então, não faria nada se não fosse acordado. Então, tem aquele trato, aquele trâmite inicial de fazer o convênio. O convênio é assinado. É botar o bloco na rua, como diz o André. Botar o bloco na rua e começar as coisas a funcionarem. E aí, a gente já passou por muitas etapas da escrita do projeto, de fazer orçamento. É uma coisa muito chata, né? Porque a gente é técnico, que é biólogo, e eu não sou contadora. É. A parte é pior, né? Nossa, aí você tem que pegar aquela planilha toda do valor total do projeto e desmembrar nas diversas metas, nos diversos meses, mas isso hoje em dia está fácil para a gente. A gente já... Isso aí é bom, que quanto mais parceria, mais fácil fica isso aí que já tem. A gente já apanhou. A gente já apanhou. Então, né? O lombo já está marcado, já está tudo fácil hoje em dia. Então, se não mudar muito a estrutura, né? Claro que uma coisa ou outra pode mudar, mas é isso, é fazer um convênio, né? Porque cada um é um convênio diferente, não tem jeito. Mas, para começar, é só a gente se alinhar. Eu perguntei que tem muitos alunos meus aqui assistindo, né? O pessoal da gestão ambiental, acho que, né? O pessoal que teria interesse, enfim. Eu acho que o curso é maravilhoso, né? Eu participei, vale muito a pena. Vou dar um beijo para a Lia, que eu vi que ela está aqui com a gente também, né? Tá. A Ana você não conheceu. A Ana você não conheceu, mas está aqui também. Apareceu aqui em algum momento, falou logo lá no início. São as duas pessoas nossas. E a Ana também, que vocês são maravilhosas, né? De tocar esse projeto aí. É, e como a Cláudia está falando, como a Cláudia está falando aqui, é isso, a gente precisa fazer esses programas de educação ambiental, com população de entorno, sim, com a questão da saúde única, como eu falei na apresentação, outros projetos entram, outras possibilidades reais podem aparecer, parcerias, alocar os alunos, e outra, que também a gente nem falou, mas assim, daqui surgirem teses, dissertações, TCCs, né? A Fiocruz é uma instituição de ensino, apesar de não ter graduação, ela tem pós-graduação, eu sou pós-doc, é do laboratório, a gente orienta aluno o tempo todo, a gente tem pós-graduações aqui, a nossa chefe, a Clélia, ela é chefe do laboratório, ela é, como é que se fala? Coordenadora do curso de ensino, biosciências e saúde, que tem lá do censo, o estricto censo, né? É uma pós-graduação, nota CAPES, nota 7 no CAPES, sabe? Com uma projeção muito grande. Já fica a dica aí, pessoal que está formando aí. Fica a dica aí, fica a dica aí para os alunos, porque assim, a gente que mais tem é curso de pós-graduação, muitos, então, eu acho que a gente também precisa passar isso para a academia, no sentido de fazer um caldo mais grosso, né? De brigar pelas mudanças, né? E é isso, e a gente cada vez mais vai ampliando, a gente precisa disso, de verdade. Então, possibilidades existem, alunos nos procurem. Isso aí. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, deixa eu ver se eu pulei alguma. Então, eu acho que eu fiz todas. Então, a gente agradece imensamente aqui a sua participação, né? Por divulgar esse projeto tão lindo, tão maravilhoso. E eu espero que a gente possa, né? Agora, sentar, conversar, ver se a gente consegue trazer isso aqui para o Pia Banho, porque eu acho que é isso, né? Envolver os jovens, envolver as pessoas do local, é uma forma de você deixar a coisa mais sólida, né? E eles realmente terem esse pertencimento, né? Do local. E para a gente voltar a olhar para os rios, né? A gente precisa começar a voltar a olhar para os rios com carinho, com esse cuidado, né? o que eles necessitam, né? E aumentar esse poder, né? Nessa governança ambiental. A gente precisa envolver pessoas, né? Sejam nós técnicos na área, sejam moradores, né? Hoje em dia, isso é tão possível, né? E a gente percebe com o curso, como eles começam a se empoderar, nem que sejam de... fala, sabe? A gente tem uns vídeos, depois eu posso até te mostrar, mas, assim, alunos no campo, sabe? Não, a gente começa a identificar os organismos, quais são tolerantes, sensíveis. Eles se empoderam até de conhecimento real, entendeu? E isso é uma fala, né? Passa a ser parte da fala. Eles têm voz, né? Em reuniões locais, né? Eles podem participar disso, eles moram lá, vão continuar lá. Ou a gente... É um incentivo para eles seguirem para uma universidade, para a faculdade, se capacitarem em outras coisas, né? Acho que tudo... Exatamente. Lá ontem... Só um negocinho rápido. Ontem a gente estava lá no Rei Alberto, lá na Escola Agrícola, e tinha um pessoal lá da Firjan, acho que é Firjan, fazendo um trabalho sobre metaverso, sobre coisas novas, e possibilidades para eles, como jovens, que podem vislumbrar outras coisas para frente, não só ficar ali na lavoura para sempre, mas, assim, como botar isso numa situação que tenha divulgação, que tenha uma venda melhor, que tenha uma amplitude do serviço da sua família, né? Então, eles podem continuar no lugar deles, mas ampliar e ter conhecimento e entender o quanto precisa preservar o seu lugar, né? Para que ele continue do jeito que ele está, como ele viu nascer, né? São muitas coisas envolvidas na questão ambiental, né? Muitas coisas. É, com certeza. Precisa dar um ânimo nisso aí. É. Então, eu te agradeço. Abra aí para você fazer suas considerações finais. O pessoal gostou muito, né? Temos aqui vários elogios. Eu acho que realmente é um programa que precisa ser conhecido e divulgado ao máximo, né? É. Te agradeço, Érica, todos, toda a equipe envolvida. É isso. A gente precisa se comunicar. Só isso, né? Possibilidades existem. Se não fosse possível, vocês não tinham, né, convidado. Então, a gente está sempre disponível. A nossa equipe, eu, Lia, Ana, a gente está sempre disponível também. Isso é um prazer para a gente fazer esse tipo de projeto. Não é nada penoso, pelo contrário, é muito prazeroso para a gente. Então, havendo a possibilidade, a gente está aí, a gente aumenta a equipe, a gente dá nosso jeito, aumenta as nossas pernas e a gente alcança. É um projeto vendável com muita facilidade, né? Porque ele é muito interessante, ele já está muito definidinho, bonitinho. É só localizar ele em cada município, em cada comitê. Mas, assim, ele é bem redondo, ele é uma coisa gostosa, assim, de viver. O Daniel Busch, que é o nosso antigo chefe idealizador, ele está lá em Washington, mas ele fala, não deixe o projeto morrer. É isso, né? Vai, onde vocês puderem, porque, realmente, a gente sempre teve muito elogio, muita vontade de participação. Então, é isso. Eu só agradeço a possibilidade aí de divulgação do projeto e vamos conversando, vamos conversando. É, isso aí. Então, queria só destacar para o pessoal que está assistindo, quem não se inscreveu lá pelo link, quem quiser o certificado da capacitação, se inscrever lá no link que está na descrição do chat, lá no início, fixado lá na descrição. E parabenizar aí toda a equipe da Fiocruz, eu espero que a gente possa realmente trazer isso aqui para a nossa região e ter depois resultados para mostrar e fazer essa parceria, seguir em frente e que outros comitês abracem essa ideia, abracem a gente das águas que a gente possa se multiplicar aí dentro dos comitês. Então, Tatiana, muito, muito, muito obrigada pela sua apresentação e obrigada a todos que assistiram, estão presentes. se inscrevam aí no nosso canal quem não está inscrito para participar das outras capacitações, a gente tem aí pelo menos de quatro a seis capacitações previstas aí para esse ano, então é interessante ter a participação de vocês. Então, muito obrigada aí por todos. Eu que agradeço para a Erika. Lembrando lá o e-mail, tá? Qualquer coisa, escrevam para a gente e a gente vai conversando aí, vamos alinhando os nossos próximos passos. É, isso aí. Estamos aqui, estamos aqui, tá bom? Obrigada, Erika, para vocês também. Bom fim de semana. Tchau, tchau.